Fala, galera do canal do Ubisoft Brasil! E aí, como é que foi o feriadão de vocês? Jogaram muito? Ó, tô de olho, hein? Espero que sim! Fica ligado porque no drop de hoje a gente vai falar da Ubisoft no Rock in Rio e vamos falar também do final de semana gratuito de The Division. Se eu fosse você, ficava até o final e já deixava aquele like muito gostosinho. Eu sou a Mariana Nery e esse é o Bidrop de hoje. E galera, vamos começar o Bidrop de hoje com uma notícia muito quente, porque se você vai estar ou já tá garantido no Rock in Rio desse ano, tá achando que o quê? Vai sozinho? Vai com ninguém? Querido, você vai com a Ubisoft porque a Ubisoft vai tá lá com várias atrações muito maneiras. É isso mesmo que você ouviu, a Ubisoft vai tá no Rock in Rio entre os dias 15 e 24 de setembro com estandes do Just Dance, Rocksmith, Rainbow Six Siege e o seu próximo e mais aguardadíssimo lançamento, Assassin's Creed Origins. Então, se você vai pisar no Rock in Rio em algum desses dias, pelo amor de Deus, me promete que você vai dar uma passada lá na Ubisoft porque, meu querido, se você não passar, eu vou te falar aqui uma coisa pra tu. Tu vai se arrepender, tá? Porque eu vi uns esboços, eu vi na encolha, né? Que não era nem pra eu ter visto. Tá muito foda, hein? É isso e próxima notícia. E outra boa notícia é que The Division acabou de entrar em um período gratuito pra galera que joga no PC. E esse período começou ontem, dia 14, vai até o dia 17. Então, aproveita. Se você nunca teve a oportunidade de jogar The Division, essa é a hora. Vale a pena testar esse jogaço. Lembrando que o jogo vai estar gratuito nesse período só pra galera de PC, tá, gente? Mas a Ubi liberou aí um descontão de 60% pra todas as versões do jogo. Tem versão Standard, Ghost, DLC, Season Pass, com aquele descontinho show. Então, aproveita que o momento pra comprar é o quê? Amanhã? Não, é agora. Entendeu? É depois da manhã? Não, é ontem? Não, é agora. Agora. Compra assim, ó. O que você tá fazendo pra minha cara nesse vídeo? É agora. E para, 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 tudo que chegou a hora de anunciar uma rebaixa de preços incríveis dos jogos da Ubisoft. Você não está surdo. Eu falei exatamente isso. Uma rebaixa de preço. E a Ubisoft já baixou o preço de Watch Dogs 2, For Honor e Ghost Recon Wildlands. Então, aproveitem porque tá o preço de quê? De uma paçoquinha, gente. E esse foi o drop de hoje, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar aquele like muito gostosinho. Se você não deu no começo do vídeo, dá agora, né? Por favor, que eu não fiz essa palhaçada toda pra gente ter esse programa. De o quê? De uns 4 minutos? Pra você não dar um like gostosinho, né, meu amor? Ó, esse final de semana tem Rock in Rio. Eu tô muito ansiosa. Já tô o quê? Depois daqui já vou ver Lady Gaga, hein? Hoje. Tchau, gente. Até semana que vem. God, you don't make me stay. Vamos lá, gente. Vamos lá. Não sei a dança é assim, não é assim. Aí depois faz assim, ó. Uma coisa assim. Eu lembro que Lady Gaga fez isso, ó. Aí depois funciona a cordinha. E assim terminou. Uau, 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 uau.